Qual a diferença de um professor de técnica vocal para um professor de canto, para um preparador? Começar por aí. Ótima pergunta. O canto é a união da voz mais a música. Então eu costumo dizer o seguinte, música, harmonia, melodia e ritmo. Voz acontece com a respiração, com a fonação e com o trato vocal. A música sem a voz é música. A voz sem a música é voz. Quando eu junto voz e música, vira o canto. Então para mim cantar, eu só preciso ter voz musicalizada. Se essa voz é musicalizada, ela é canto. Isso independente do nível técnico que essa voz tenha. Já a técnica vocal é o fundamento da fisiologia apoiando essa voz. Então vou dar um exemplo. O Neymar tem talento para jogar bola. Mas a técnica ensina ele bater na bola do jeito mais eficiente. A técnica ensina ele correr com o ângulo mais eficiente. A técnica ensina ele como deixar a bola bater no pré para dominar de forma mais eficiente. A técnica vocal, ela não é apenas para o cantor. A técnica vocal é para o pregador, é para o narrador de futebol, que precisa ter maior eficiência da voz e não do canto. E quando essa voz é mais eficiente na sua forma de ser produzida, automaticamente o canto também acaba sendo beneficiado por isso. Então é a mesma coisa de dizer, o Neymar com muito talento e maior preparo físico, ele não rende mais em campo? Mas esse preparo físico ajuda, ensinou ele a jogar bola? Entende? Sim. Ou seja, se eu for para uma academia e preparar o meu corpo, eu vou jogar bola igual o Neymar? Não, eu vou ter preparo físico. Mesma coisa. Então necessariamente você tem o talento. O talento. A técnica vocal está a serviço de todos. O canto, ele é necessário em um nível de vocação maior. Então é necessário você estar servido de musicalidade, de bons exemplos, e ter uma certa vocação neural para essa música, para ela fazer sentido para você. A técnica vocal, existe memórias de acesso, exercícios que habilitam você para uma técnica vocal. Mas existe a vocação então para cantar? Existe a vocação para tudo nessa vida, né? Mas não necessariamente uma pessoa que, considerado sem vocação, não possa cantar? Não, eu acho que eu sou a prova de que isso não é real, né? Porque dos primeiros quatro professores que eu tive, os três primeiros falaram, você não tem vocação para isso. E hoje eu sou um especialista que ajuda muitos cantores a terem maior performance e já fui convidado por muitos desses cantores para estar gravando junto. O próprio Renato Marques, que talvez algumas pessoas que estão assistindo possam conhecer, já me elogiou como cantor e não apenas como preparador vocal. Então eu posso não ter me tornado, de repente, o maior cantor do planeta, mas eu aprendi a cantar através do estudo. E na minha época nem tinha o desenvolvimento que nós temos hoje a respeito da produção vocal. Era muito baseado em vocalize, era só aula de canto. Hoje nós temos realmente uma técnica vocal apurada, baseada em pesquisas mesmo, entendeu? Para a galera se ambientar um pouco mais. Vamos lá, eu vi no seu superfície que você já preparou o Whindersson Nunes, tem lá o Pericles também, dá uns nomes aí para a galera entender um pouco da bagagem. São situações diferentes, né? O Pericles foi... Posso montar? Posso montar? Por favor. O Pericles foi o seguinte, eu trabalhei durante muitos anos com o Fabinho César, que ele ficou no Grupo Raça Negra por 25 anos. E eu era professor do Fabinho César, ele queria seguir carreira solo fora do Raça Negra. Hoje ele está em carreira solo fora do Raça Negra. E um dia ele falou assim, pô, você tem muita vontade de conhecer o Christian Ralf? Eu falei, eu tenho muita vontade de conhecer o Christian Ralf, porque eu sempre admirei muito ele. Eles vão estar compondo lá na Gravo Disc. Vamos para lá, para você conhecê-los? E na verdade, o intuito dele era me apresentar o Pericles. Era fazer eu conhecer uma das pessoas que eu já tinha falado para ele, que eu admirava muito, que era o Pericles. E aí, quando eu chego lá, estou sentado, pô, que pena, o Christian Ralf foi embora e tal. Pô, que pena. Tá, beleza. Um monte de pessoas da área ali e tal, eu me sentindo, né? Poxa, que honra estar nesse lugar, nesse ambiente. Daqui a pouco, o Pericles entra no estúdio e diz, ó, a Catiana, que é uma preparadora vocal, falou de você, né? Você que é o preparador vocal do Fabinho, pô, que grande trabalho você tem feito, pô. Aquilo ali foi, pum. Eu falei, pô, deixa eu respirar fundo, fingir que não está acontecendo nada. Age naturalmente. Age naturalmente, né? Só mais um dia comum. Eu vi que eu ia chorar, corri para o banheiro, chorei bastante mesmo, assim, né? Aí, lavei o rosto, esperei os olhos ficarem menos vermelhos, voltei para a sala e chorei na frente dele. Chorei muito. E ali, eu pude estar acompanhando o trabalho dele, gravando o Pagode do Pericão, o primeiro, né? O primeiro Pagode do Pericão, e eu pude ver todo aquele trabalho de perto e pude estar ali numa ficha técnica, fazendo um trabalho com outros cantores ali também, que estavam no momento. E, para mim, foi uma experiência mais de ambiência de trabalho, né? Não estou atendendo ele, mas estou num ambiente, sou um profissional dentro desse ambiente da voz. Já o Whindersson é totalmente diferente. O Whindersson me procurou para esse último trabalho dele, que foi o... Isso não é o culto, e ele precisava de uma preparação vocal. E ali é diferente, porque eu fui contratado para isso, para cuidar da voz dele, para melhorar o desempenho dele, para que ele pudesse subir no palco e conseguir executar os melismas com agilidade e com definição. Então, foi uma... Eu acho que, em termos profissionais, né? De atendimento, o Whindersson foi uma coisa, assim, muito grande para mim. E ele é bravo, né? Já é o segundo preparador que vem aqui, o Eric Tererê, é o treinador de boxe dele. Vira e mexe, ele está aqui com a gente. E ele fala, mano, o cara é muito determinado, o cara... O que você tem para falar? Como que foi esse processo aí? Cara, o Whindersson, ele é impressionante. Ele é impressionante, assim. Parece que tudo que ele se propõe a fazer, ele tem uma entrega máxima. Tudo. E parece que tudo que ele se propõe a fazer, ele já tem uma predisposição para fazer aquilo, né? Então, tipo, quando ele faz o primeiro melismo ali, eu olho, assim, e falo... Estava o Cleito Cardoso comigo, né? Que trabalha comigo. E eu olhei para o Cleito, que é um especialista também de melismo, e falei... Você viu isso? E, tipo, assim... E mesmo com aquela facilidade que ele já tinha, ele me contrata para ir lá deixar aquilo mais fino, para refinar aquele processo. Falei, pô, o cara é muito dedicado. E o talento dele, assim, para quem conhece ele de perto, assusta. Assusta porque ele tem muitos talentos. E ele é alto nível em vários talentos, sabe? Ele se destaca em tudo que ele se propõe a fazer. Mas eu acho que de tudo, cara, o que mais me chamou a atenção foi a humildade dele. Que demais. Tipo, eu cheguei lá para encontrar uma estrela de milhões de seguidores, que já ganhou muito dinheiro. E, em questão de minutos, ele fez eu esquecer de tudo isso. Com a humildade dele, eu me senti muito em casa. Sim, sim, sim. Foi incrível. Quais outros nomes legais que você já trabalhou? Poxa, cara. Eu já trabalhei com o Sérgio Salles, né? Que é um cantor do gospel. Já dei aula para o Renato, o Max. Poxa, na hora de lembrar, assim... Ah, o Zé Henrique foi muito importante. Atender o Zé Henrique, da dupla Zé Henrique e Gabriel. Já trabalhei com o Netinho de Paula, porém, esse foi um trabalho que eu fui contratado para trabalhar e eu acabei só assistindo. Acabei só assistindo, porque eu fui para fazer a direção vocal, contratado pelo Fabinho, para um trabalho do Netinho. Mas o Netinho, ele acabou não usufruindo do meu trabalho na prática, né? Então, eu fiquei ali, dei apoio moral, bati palmas, apoiei. Mas não fiz o trabalho que eu gostaria de ter feito com ele, né? Mas não fiz o trabalho que eu gostaria de ter feito com ele, né?